o que trabalha aqui na horta porque se não tem um pequeno PC né você vai chegar no bingo rapaz aqui ó laguste 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 tom me as havaianas obrigada daqui mais comido que o gato aqui ó esse E esse cabelo aí, Cusão? Tá aqui, ficou bom, tá para a cara. Tá só o filé, Cusão. E o tamanho de sua testa aí, tá enorme. Tá bom, esse foi o tapão. Tá ligado. Dá, faz.